Você ouviu sobre os cinco monstros assustadores? Que foram caçar à noite? Não! Não chega, por favor! Cinco monstros assustadores caçando à noite Com muita fome querendo algo pra comer Mãe monstro disse, voltem já Mas só quatro monstros voltaram de lá Oh não! Pra onde foi o monstro? Quatro monstros assustadores caçando à noite Procurando alguém para dar um susto Mãe monstro disse, voltem já Mas só três monstros voltaram de lá Três monstros assustadores caçando à noite Dois foram pra esquerda, mais um foi pra direita Mãe monstro disse, voltem já Mas só dois monstros voltaram de lá Meu Deus! Que monstro bobo! Dois monstros assustadores caçando à noite Um entrou em uma grande briga ruim Mãe monstro disse, voltem já Mas só um monstro voltaram de lá Mas só um monstro voltou de lá Oh não! Por que os monstros tiveram que brigar? Um monstro assustador caçando à noite Tentando ficar longe da luz Mãe monstro disse, volte já Mas nem um monstro voltou de lá Sem monstros? O que a mamãe monstro vai fazer? Zero monstros assustadores caçando pela noite Eles desapareceram Mãe monstro disse, voltem já E todos os monstros voltaram pra cá Eba! Todos os monstros estão de volta Que feliz final assustador Ei! Onde estão todos? Eu não sei! Vamos procurá-los Teto zumbi! Teto zumbi! Onde está você? Aqui estou! Aqui estou! Aqui estou! Dedo zumbi, dedo zumbi Onde está você? Aqui estou, aqui estou Bú, bú, bú Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está você? Aqui estou, aqui estou Bú, bú, bú Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Tento de monstro, tento de monstro Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Tento de monstro, tento de monstro Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Dedo de bruxa, dedo de bruxa Onde está você? Aqui estou, aqui estou Bú, bú, bú Dedo de bruxa, dedo de bruxa Onde está você? Aqui estou, aqui estou Bú, bú, bú Dedos fantasmas, dedos fantasmas Onde estão vocês? Aqui estamos, aqui estamos Bú, bú, bú Dedos fantasmas, dedos fantasmas Onde estão vocês? Aqui estamos, aqui estamos Bú, bú, bú Feliz Halloween a todos! Ei monstros, vamos todos embarcar No passeio de monstros! O passeio de monstros faz Bú, bú, bú Bú, bú, bú Bú, bú, bú O passeio de monstros faz Bú, bú, bú Por toda a cidade Ei zumbi, suba a bordo O zumbi no ônibus faz Bú, bú, bú Grou, grou, grou Grou, grou, grou Grou, grou, grou O zumbi no ônibus faz Bú, grou, grou, grou Por toda a cidade Olha lá! É uma bruxa! Vem com a gente! A bruxa vai voar Na sua vassoura Na vassoura, na vassoura A bruxa vai voar Na sua vassoura Por toda a cidade Senhor lobisomem Espero que você não morda O lobisomem no ônibus Rosna e rosna Rosna e rosna Rosna e rosna O lobisomem no ônibus Rosna e rosna Por toda a cidade Aquela múmia precisa de uma carona A múmia no ônibus está sentada Está sentada Está sentada A múmia no ônibus Está sentada Por toda a cidade Quase que não te vi aí, senhor fantasma O fantasma no ônibus Flutuando, flutuando, flutuando Fantasma no ônibus Flutuando por toda a cidade Esse aí parece que está com fome Vem, senhor vampiro O vampiro no ônibus Morde, morde, morde Morde, morde, morde Morde, morde, morde O vampiro no ônibus Morde, morde, morde Por toda a cidade O Jack da lanterna faz pisca-pisca-pisca 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 O Jack da lanterna faz pisca-pisca-pisca Por toda a cidade Ei, monstros, vamos todos embarcar no Monster Ride Foi divertido! Zumbi, 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 zumbi Onde está você? Onde está você? Estou andando aqui e ali para assustar e rir Ha, 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 ha Vampiro, 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 vampiro Onde está você? Onde está você? Estou me escondendo, mas quero estar mordendo Ha, 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 ha Ha, 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 ha Lobisomem, lobisomem Onde está você? Onde está você? Estou caminhando a noite e assustando todo mundo Ha, 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 ha Esqueleto, esqueleto Onde está você? Onde está você? Estou sozinho a vagar Com meus ossos a batucar Ha, 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 ha Ha, ha, ha Fantasminhas, fantasminhas Onde estão vocês? Onde estão vocês? Estamos votando e a todos assustando Ha, 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 ha Ha, ha, ha Cuidado Ha, 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 ha Tupi-tupi-tup Frankenstein Ha, ha, ha Pop-tilly-day, pop-tilly-do Olhe pra mim, não dê pra ninguém Se mexa aí, requebre também Essa é a dança do Frankenstein Dação do Frankenstein Zaba-daba-du, zaba-daba-di Eu não sei bem, mas vou me chover Dois pra lá e dois pra cá Essa é a dança do Frankenstein Dação do Frankenstein É, sim Dação do Frankenstein Dação do Frankenstein A CIDADE NO BRASIL FILE BAN Gottabun, Badabun bom bem Badabun bom é só meu maker Como se sente? Se sentam muito bem Quando passam a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Outra bitua, OUTRA bitu un Acorde o espelho e bota pra quebrar Não tenha vergüeuro, é só dançar Faça a dança do Frankenstein A CIDADE NO BRASIL 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 Bú, bú, pica-bú, bú, pica-bú, assustei você, me assustei também, pica-bú assustador! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bú Bú, bú, pica-bú, bú, pica-bú, assustei você, me assustei também, pica-bú assustador! Bú, bú, pica-bú, bú, pica-bú, assustei você, me assustei também, pica-bú assustador! ھ, bú, pica-bú, pica-bú, pica-bas e pica-bú 3 Ou você, ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces? Balinhas de várias cores Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar O que é isso? É uma pista? Deixe-me ver Estavam embrulhados pra presente os docinhos Eu estava esperando para quando fossem abertos Eu sei que foi você, ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces? Estavam bem aqui Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar Olha! Há um rastro de papel aqui Vamos seguir Está indo para o porão, olha só o que eu achei Aqui estão os docinhos que haviam sumido Eu sei que foi você, ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces? Eu sei que tem uma pista Quem pegou os doces? Eu sei que foi você Nós pegamos os doces, mas vamos devolver Nós pegamos os doces, lamentamos que fizemos isso com vocês Esse mistério está resolvido Vejo vocês na próxima!